É uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. Nós não temos controle de tudo nesse universo, mas nós temos controle de muitas coisas. Tem esposa que ela não toma um posto de rainha no lar. O que é uma rainha? Ela faz os 50% ali, né? E ter, claro, que os 50% outra parte é o marido que faz. Mas não, tem algumas mulheres que abandonam o posto de rainha e começam a se comportar como o quê? A mãe. Do marido, né? Quando você é criança, o que a sua mãe faz? A sua mãe trabalha, né? A sua mãe trabalha fora, te sustenta. Ela chega em casa e ainda vai fazer uma jantinha gostosa para você, que é o filho dela. Normal, né? Essa fase aí da adolescência, da criança, é o papel da mãe ali, né? Mas esse não é o papel da esposa, minha amiga, não. O papel da esposa é 50% na relação, tá? E os outros 50% é o rei que tá aqui dando suporte. Rainha e rei. Você vê que as pessoas vão entrando em um espaço que a gente mesmo permite? Ah não, vou abandonar aqui minha coroa? Uh! Tchau, coroa de rainha. Agora você é a mãe. Tem umas que se comportam como filhas, né? Medrosas. Tem medo de falar qualquer coisa pro marido. Você precisa se comportar como esposa, entendeu? É muito importante dar os comandos direitos, sim. A você mostrar que você não vai aceitar algumas coisas. Que a pessoa tem que fazer a parte dela.